Música Ah, muito bem. Não disse que isso ia arrombar mesmo? Não, arrombamos coisa nenhuma, pô, não. Quem liga se a gente entrar? Sejam bem-vindos ao farão. Fred, para com essa besteira. Que lugar velho, mofa. O que aconteceu? Nada, pessoal. Não foi nada. Estamos começando a nos comportar como patetas. É, magrela, macho e bolão. Ei, pessoal, a cozinha. O que é aquilo ali? Olha, pessoal, cheio de madeira. O que será que tem dentro? Parece que alguém deixou um bolo ou talvez biscoitos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.